Oi galera, eu queria começar a mostrar com vocês como que eu desmonto no cassete, aí para vocês terem acesso a evaporadores quando vocês for trabalhar com arquivo, tá? O primeiro princípio, você tem aqui, ó, ela solta inteira, tá? A gente tem quatro parafusos que sustentam a carenagem e a gente também tem aqui, ó, nesse modelo que tá certo, ela é para afundar alguns outros fabricantes, ó, é só porque aqui você tem acesso em receptora, aqui a mesma situação e para você ter acesso a parte elétrica, Quando você for orientar, né, o primeiro passo, disjuntor desligado, tá? Vocês vão soltar a alimentação e o comando do cassete, vocês precisam soltar a boia e soltar os motorzinhos das vanes que ficam conectados. A cadenagem inteira ela desce, eu vou tirar para vocês aí, só para vocês terem uma ideia mais bonita de como que é para o cassete. São até meu auxiliar? Vai, ó. Tem alguns fabricantes que o parafusos não sai, tá? É só você soltar aqui um de vez. Tá vendo aqui, ó, eu não preciso me preocupar que ela não vai descer, tá? Porque ela tem uma fixação, todos os cassetes tem essas duas fixações assim, tá? E quando for montar, você precisa até a posição aqui para não perder. Olha aqui, ó. A minha, ó. A minha cara é mais, hein? Aqui, ó. Ela solta aqui. Se eu fizer isso aqui. Vou, ó. Vou, ó. Vou ó. A base do executivo também. Normalmente a gente já faz um pouco de delta, tá? Desceu, quem acerta? Pra acertar o computador tem que soltar a bandeira, pra botar a bandeira Esse conector, comando elétrico todo dela, faz o comando, tiro tudo, tem quatro parafundo, segurando aqui, aí a gente vai pro outro lado, pra vocês poderem entender como é certo Aí vocês vão ter acesso, aí você, quem tem a bolsa coletora do cassete, quem quiser comprar, se imagina também tentar a bolsa coletora Vou transferar um tempo pra bomba aqui também pra vender? Não, tá chegando Ah, então vocês vão colocar a bolsa coletora e o aperto, a máquina Deixo Bello, parece que dá pra ישenta o tempo Ainda, a gente nesse cenário V непontaneidade Não tem como é Amém? Quanto tempo? Se não tem problema mas não bate arco mas não bate arco quando está no chão mas você não bate arco mas não bate arco mas não bate arco mas não bate arco Eu vou fazer isso aqui. O ideal, galera, é que vocês, na casa do cliente, utilizam uma proteção de prins, tá? Se você não mora em prins ou alguma coisa, ou se vocês quiserem subir mais a prins, vocês podem subir dentro de uma situação que está trabalhando em prins. Vamos fazer quatro lados das máquinas. Se você não pegar máquinas que estão um pouco mais prontas, vai demandar um pouco mais de pênis pra fazer isso. Acabou o processo. Acabou o processo. Vocês vão usar, mais ou menos, 250 ml pra cada evaporadora. Lembrando que o Airfield não precisa de cabo aqui, tá? Vocês vão trabalhar com ele. Colocam ele, pede colher a água e você começa a fazer a montagem com ele também, tá? O Airfield, quando vocês colocam isso aqui, ele cria uma película pra reter a fluidade do evaporador. E essa película, com a fluidade, vai ter que ir, ele foge junto com a água condensada e leva a bandeja. E também, a bandeja com essa película ficava visto no dreno, eliminando muito a questão de retorno de serviço do dreno. Na nossa empresa, lá na nossa empresa, diminuindo de 95% do índio se chamar de programa de trem aqui. Trem? Ah, sim. Tem. Tem. E a gente tem um maratório. Cadê o maratório? É o Felipe ali. Vai lá e sim. Licença. Oi? Licença. Só água. Só lá com água. Só lá com água. Só lá com água. Aí cê pode usar a essência, tá? Qualquer uma, a gente joga um pouquinho, às vezes, no outro evaporador ou eles só no filtro mesmo pra falar no seu ambiente. E aí cê tem quatro essências, cada um de um, uma fragmenta, uma mais proposta que a outra, mas eu prefiro. O azul, o almarinho, que eu acho muito bacana. E vocês também podem fazer, galera. É bem visto que tem seu cliente. Eles não precisam faltar, porque a gente precisa. A gente usa uma estratégia na empresa que a gente faz uma extensão e a gente leva o cliente e ele vai te levar. A pessoa vai circulando trinta dias de bombagem. Vírus, fungos e bactérias. A gente tem uma ação bacterotástica, biotástica e fungistástica. Tá? Não, 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 não. E o airfield, ele tem essa demanda de trinta dias. A cliente pediu pra cliente mesmo. A piscina, ele abrir o filtro, a tampa do filtro e jogar na evaporadora. A gente tem que ir. Você compra o trinta dias, você pede. Você vende trinta dias. E aí não tem jeito. A manutenção preventiva de higienização tem que ser por gente. A cada três mil, um ano, dependendo da demanda, a gente vai ter que voltar no trinta dias. É uma forma que vocês têm de agregar valor. A gente vende do mínimo 250 e do mínimo pra cliente final. Então, não é só a gente que quiser. É saber vender também o nosso cliente. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado, galera. Obrigado. 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 Obrigado.